Olá pessoal, bem-vindo ao canal Bozena com o Alenio Bola. A nossa receita de hoje será um peixe cozido. Espero que vocês gostem, compartilhem e deixem o seu like. E vamos lá! Então gente, para a nossa receita de hoje será Tilapia cozido. Nós vamos usar pimentão, tomate, cebola vermelha, cenoura, Bataquinha e tilapia. Vamos lá para a nossa receitinha. Então gente, com a nossa verdura cortada já Vamos nadar um pouco, aproximadamente uns 15 minutos Para poder nós colocar o peixe. Então vamos lá! Então aqui nós vamos colocar uma pitada de sal. Alho. Vamos deixar cozinhar um pouco aí. Vamos lá! Vamos pegar um pouco de colorau. Pitadinha de orégano. Só esperar cozinhar agora. E aí vai, eu trago um resultado. Então gente, a verdura já está cozida. Agora vamos acrescentar o peixe. Vamos esperar mais aí uns 15 minutinhos. Aí nós voltamos com o resultado para vocês. Então gente, a nossa receita de hoje foi um peixe. Estilapia cozido. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem. E nós só até agradecemos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!